você tem vontade de fazer uma transição de carreira, geralmente eles falam que dá para fazer uma de três, ou duas de três, que é mudar de geografia, mudar de posição ou mudar de setor. No meu caso, era finanças, mas era um setor diferente. Eu estava trabalhando com gestão de portfólio de clientes e comecei a trabalhar com um produto especializado, com um produto específico que é Venture Capital. Mas a minha ideia, a princípio, era trabalhar em um advisory firm aqui, ou no Family Office, fazendo o que eu fazia no Brasil. Porque, bom, já domino, já sei, já conheço. E, aos poucos, eu vou conhecendo melhor sobre os fundos aqui, tanto de Venture Capital quanto de Private Equity, que também me atraía bastante. E aí eu fiz, no começo, eu cheguei em janeiro, aqui do ano passado. Em janeiro e fevereiro, eu comecei a buscar nomes, fiz uma lista de todos esses advisory firms, todas essas Family Office que eu poderia ter contato. e fui bater na porta deles. Eu fui conversar, eu fui fazer networking, que é o que eles mais falam para a gente fazer em Stanford. Exatamente. Vai fazer networking. E eu dei algumas sortes, eu acho que, na verdade, a sorte aparece para quem está buscando, mas de pessoas que conheciam e sabiam e conseguiam me dizer quais eram essas empresas, quais eram esses gestores de fortunas. E aí eu fiz uma lista de 40 nomes. O natural era buscar pessoas que já tinham estudado em Stanford porque tinham uma familiaridade, enfim. Sim. E poderiam, e teriam uma chance maior de dizer sim para uma conversa. E eu passei um ano fazendo isso. Eu passei um ano falando com essas empresas, contactando essas pessoas. E montei uma rede de networking grande, né? Dentro aqui do Vale, conhecia todo mundo. Até que, enfim, eu fui falar com uma das últimas. E aí a pessoa com a qual eu falei, falou, olha, você já falou com fulano? Eu falei, já. Já, já. Ele falou, já. A pessoa viu que eu já conhecia muita gente. Sim. Ela falou, olha, não temos vaga aqui. E, em geral, depois eu descobri, eles não contratam muito estrangeiros para fazer esse relacionamento com clientes, porque são clientes americanos. Eles querem alguém que já tenha uma carteira de cliente aqui. Sim. A transição não seria tão fácil. tão fácil. Mas essa pessoa gostou de mim e falou, olha, eu trabalho com fundos de venture capital. Eu vou te conectar com alguns fundos que eu acho que eles potencialmente gostariam do seu perfil, porque você já tem um network com essas casas. E me conectou com alguns e deu certo aí de trabalhar na MVP. Enfim, eu estava entre duas escolhas. Acabei escolhendo a MVP porque eu acho que a posição estratégica deles faz muito sentido para mim. Sim. Que é... A gente quer co-investir com os maiores fundos. Aqui em VC, e até entrando um pouco no mundo de VC, explicando um pouco o que é o mundo de VC, as melhores ideias, os melhores startups, elas geralmente são financiadas pelos melhores fundos. Sim. Pode haver uma exceção? Óbvio. Pode haver uma exceção. Mas, em geral, isso acontece porque o founder, o CEO, ele vai escolher trabalhar, enfim, com um VC que tenha o branding, que tenha o networking, que tenha o poder e a força, que outros VCs menores não vão ter para conectar ele com as melhores possibilidades. Você imagina que, por exemplo, o Nubank foi financiado pela Sequoia. A Sequoia é um dos maiores fundos aqui do Vale. Se não fosse a Sequoia, talvez eles não tivessem algumas entradas em alguns aspectos que eles tiveram no começo. Pode ser, pode ser. Pode ser que a ideia tivesse dado certo, seria, mas... provavelmente a ajuda da Sequoia foi muito mais fácil. E a MVP entende isso. E eu achei isso muito interessante porque eles querem co-investir com esses maiores VCs. Então, achei que faria sentido. Eu achei assim, bom, a gente não está tentando remar contra a maré, a gente está se adequando ao cenário que a gente tem. Exato. Bom, o que a gente pode resumir, inclusive, é, obviamente, que dentro do que você foi conquistando, tanto de estudo e tudo mais, é que, mais uma vez, o networking, ele tem essa... Eu acho que ele tem mais valor do que dinheiro no Vale, né? Porque o pessoal fala, ah, tem muito dinheiro no Vale, tem muitos VCs, tem muitos investidores, etc e tal. Mas o networking, na minha opinião, ele continua sendo, eu acho que é a moeda mais valiosa porque realmente faz a diferença. E até para a gente ir. Eu tenho aqui muitas perguntas para você, mas só para pegar um ganchinho, você pode dar uma dica de como você fez esse networking? Porque brasileiro, às vezes, não tem a compreensão do que é o networking no Vale. Acha que é trocar cartão de visita e no outro dia mandar um e-mail oferecendo um serviço. E no teu caso, você conseguiu fazer, eu acho que, algo muito assertivo. Você poderia compartilhar com a gente alguma dica? Foi pelo LinkedIn, não foi? Só para que a gente que está assistindo aqui do outro lado compreenda como ser mais assertivo. Claro, claro. Adoro falar sobre esse tema. As pessoas me perguntam muito, né? Porque, enfim, eu faço isso há muito tempo porque minha vida era trabalhar com clientes, né? Enfim, então eu já fazia, já tinha uma prática de chegar e falar com as pessoas. Então, acho que a primeira coisa é não tenha vergonha. Muitas vezes eu ficava, ai, essa pessoa nunca vai me responder, não adianta eu mandar um e-mail para essa pessoa porque eu não vou ter uma resposta. E às vezes as pessoas respondem. E eu percebo que a maior taxa, e o networking tem que ser estratégico, né? Você tem que falar com a pessoa porque você acha que a pessoa tem alguma coisa para te acrescentar ou você admira alguma coisa na pessoa. Perfeito. Se você chegar para alguém que não tem nenhuma dessas duas questões, bom, por que você está falando com aquela pessoa, então? Você quer falar para falar? Eu acho que não faz sentido. Então, primeiro, você tem que ser estratégico. E segundo, tem uma segunda questão, não dá para ser transacional, que a gente chama aqui. O que é ser transacional? É você simplesmente chegar para a pessoa, conversar com ela porque você quer alguma coisa dela. e as pessoas percebem isso muito claramente. Então, não é que você vai chegar para jogar a conversa fora. Não é isso. Mas, assim, você tem que encontrar algum ponto de conexão que seja genuíno, que seja verdadeiro, que seja alguma coisa que você tenha de, assim, um começo de conversa com aquela pessoa, né? Muita gente, às vezes, me procura no LinkedIn, ah, você pode conversar, eu queria tanto uma mentoria. Tá, mas por que eu? Por que não outra pessoa? Enfim, tem que ter algum... Aí, às vezes, as pessoas chegam para mim e falam, ah, eu vi que você fez isso, eu também fiz, e eu estou nessa posição agora, e eu estou passando por essa questão, não sei se você já passou por isso na sua vida. E aí, eu me relaciono com a pessoa e eu tenho vontade de conversar, eu tenho vontade de ajudar. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu montei aquela lista de firmas para entrar em contato, foi achar pessoas que tinham alguma familiaridade comigo. Ou elas eram... tinham feito Stanford, ou elas eram mulheres que, de repente, tinham feito o mesmo caminho que eu, ou elas eram, enfim, brasileiras também, network brasileiro funciona bastante, porque geralmente brasileiros gostam de se ajudar e se ajudam. Então, acho que essas duas coisas, acho um ponto de conexão com a pessoa, não vá... E você perguntou, né, onde eu fazia? Eu fazia geralmente no LinkedIn, que você consegue ver o perfil da pessoa e consegue ter bastante informação, né, para puxar dali alguma coisa que se conecte. E dois, não seja transacional. Assim, é muito ruim. Quando alguém chega para você e você sabe que a pessoa só quer falar, só quer alguma coisa de você, você fala... Putz, é... Exatamente. E mais do que isso... Exato. E mais do que isso, é o tempo da outra pessoa, né, Isabela? Então, você está parando para poder responder. Então, acho que essa questão dos pontos de conexões de forma estratégica é muito válido. Criar um storytelling que você consiga, muitas vezes, criar essa conexão mais facilmente, como você falou, seja por Stanford ou tudo mais, e também entrar no LinkedIn da pessoa, ter o cuidado, a atenção de ler algumas informações a respeito para que você compreenda se realmente gera valor ou não. Acho que basicamente são esses pontos principais. Correto? Exato. Exatamente. Exatamente, exatamente.